Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. As relações com seus amigos o deixam de bom humor. Esqueça as preocupações da vida cotidiana. Você notará uma carência. É você, seu organismo, que pede para ser compensado. Cuidado com o consumo de doces. A relativa calma atual favorece uma revisão geral. Concentre-se no que é essencial. Suas obrigações parecem exaustivas. Portanto, alivie-se e tente encontrar um momento de solidão para recuperar sua calma interior. Seus diferentes humores lhe darão sorte. Agora é o momento de fazer novos contatos. Você estará mais sensível ao frio. Portanto, agasalhe-se bem e movimente mais seu corpo. Humor. Você estará na crista de uma onda. Aproveite para falar sobre si mesmo. Você terá o equilíbrio necessário e isso valerá a pena. Sua expressão mais feliz hoje atrai favores. Às vezes inesperadamente. E seu charme é maravilhosamente convincente. Algumas colaborações lucrativas serão possíveis. Ignora as aparências. Você se surpreenderá. Amor. Você é totalmente dedicado a satisfazer seu parceiro. Hoje você terá sorte. Suas maiores satisfações virão de um presente seu e, dizendo tudo, também de efeitos mágicos. Você encontrará ternura hoje. Você se sentirá muito mais à vontade para expressar toda a profundidade de suas emoções e isso facilitará as conquistas. Poderá melhorar a qualidade de seu relacionamento, que lhe é muito caro. Uma forte necessidade de liberdade está forçando você a tomar decisões claras e eminentemente positivas. Dinheiro. Você terá força para chegar ao fundo das questões. Concluirá as suas ações e não deixará nada ao acaso. Trabalhar com alguém novo permitirá que você implemente um projeto viável. Você pode encontrar essa pessoa. Sua criatividade será seu principal trunfo hoje. É um bom momento para embarcar em projetos financeiros. Trabalho. Você trabalhará intensamente hoje. Você estará mais determinado e isso não será em vão. Você poderá considerar novas perspectivas de longo prazo para sua carreira futura. Você estará realmente inspirado para fazer novos contatos. É um bom dia para obter assinaturas ou acordos oficiais. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.